Vai comentar, agora tem um radar que ele mostra até oito infrações. Isso. Podia botar um radar desse dentro da prefeitura, pra ver se estão cometendo infrações dentro da prefeitura. Pelo menos oito infrações, podia botar lá dentro. Então o que esse radar pega, João? Vamos lá, Daternão. Mais um pra ferrar o povão. A lista aqui das infrações detectadas por esse radar. Transitar em velocidade até 20% acima da máxima permitida. Transitar em velocidade entre 20% e 50% acima da máxima permitida. E transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais 50%. Essas são as tradicionais que todo radar já detecta. Agora ele também pega você se você parar sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal. Se você transitar em local não permitido pela regulamentação. Se você executar uma operação de conversão em local proibido pela sinalização. O famoso pelezinho ou gato. E se você avançar em sinal vermelho no semáforo. Ah, e a última... Tudo isso com radar só. E se você deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização. Estou usando até um português bonito aqui. Como? Está tudo asfaltado, Daternão. Não tem faixa mais em São Paulo. Os caras acabaram com as faixas. Perderam a grande oportunidade de continuar com a faixa azul. Porque agora se mexer no lugar que tem a faixa azul, o cara tem que passar asfaltos por cima. Não tem mais faixa pra você se orientar em São Paulo. Você não tem faixa. Faixa fantasma. Como é que vai ter multa pro cara fora da faixa se a faixa é fantasma?